Quero cumprimentá-lo, cumprimentar também a senadora Anamélia pelo convite, o senhor senador que tem sido um grande parceiro nosso do MDA, principalmente nessas discussões relativas às estradas vicinais, recuperação das estradas vicinais, e não só nelas, mas com toda a pauta nossa da agricultura familiar. Então, quero deixar aqui meu agradecimento em nome do ministro Pepe Vargas, em nome do Ministério. Bom, eu vou fazer um apanhado geral aqui desse programa do MDA, que é o PAC Equipamentos, que tem a lógica de recuperação das estradas vicinais e tem também uma lógica na região nordeste do país de recuperação da produção e acesso à água. Nós temos uma meta a ser atingida, que é a entrega de 18 mil caminhões e máquinas, 18.063 caminhões e máquinas, com orçamento da ordem de um pouco mais de R$ 5 bilhões. Desses 18 mil equipamentos, nós já entregamos cerca de 6 mil equipamentos, um pouco mais que 6 mil retos cavadeiras, motoniveladoras, caminhão caçamba, caminhão pipa e pá carregadeiras. Nós estamos, nós vamos à disponibilização desses equipamentos, são para todos os municípios abaixo de 50 mil habitantes e municípios acima de 50 mil habitantes que estejam em situação de emergência. Todos os municípios brasileiros, nesta condição, vão receber uma moto niveladora, uma reta escavadeira e um caminhão caçamba. Então, totalizam 15.183 máquinas e caminhões. E os municípios da região nordeste do país, a região semiárida Sudene, vão receber, além e que estão em situação de emergência, além desses três equipamentos, vão receber mais dois equipamentos, que é um caminhão pipa e uma pá carregadeira, para a questão de recuperação da produção e acesso à água. Então, esse é o horizonte que nós estamos falando do PAC Equipamentos. 18 mil e 63 máquinas e equipamentos, mais de 5 bilhões a serem aplicados até março do próximo ano. A pretensão e o planejamento nosso é entregar tudo até março do próximo ano. E estamos entendendo que isso vai acontecer, porque grande parte dessas máquinas já estão licitadas e nós estamos com um calendário de entrega acontecendo com fluxo contínuo. Esse programa é um programa democrático, republicano, porque todas as prefeituras recebem abaixo de 50 mil e acima de 50 mil em situação de emergência. Então, é importante ressaltar isso, senador, que é um programa que nós estamos trabalhando numa lógica muito republicana. O governo federal, através do MDA, criou algumas políticas e tem trabalhado algumas políticas, e não só o MDA. Nós temos ações transversais aí no governo, que é o caso, como é o caso do Programa Luz para Todos, que é um primeiro programa que teve uma repercussão muito grande para a agricultura familiar. Temos programas, outros programas nossos, que é a questão da ATER, assistência técnica, extensão rural, que nós estamos caminhando para ter uma agência, a ANATER, e que o Senado tem sido um grande parceiro desse processo, desse debate, dessa discussão. Temos a questão de crédito, seguro, preço mínimo, que é uma política que foi criada também, foi ampliada, e que eu acho que a gente está crescendo a cada dia, está ampliando e atendendo o maior número de agricultores. No crédito, por exemplo, a senadora Anamélia colocou aqui a questão da Expo Inter, que aconteceu recentemente. Nós tivemos uma participação, através do Programa Mais Alimentos, e foi vendido, foi comercializado de máquinas para a agricultura familiar, mais de R$ 340 milhões de reais. Nessa feira, que é, vamos dizer, a principal feira para a agricultura familiar no Brasil, uma das principais. Temos também uma política de reserva de mercado, que é o PAA, o PNAE, que também é uma política que foi criada, que é muito importante, que está trazendo muitos benefícios. E agora, nós, dentre outras políticas, mas essas vamos colocar as principais, e temos uma política, essa política que foi a questão das estradas vicinais. E, podemos dizer, a mobilidade rural, não só a importância da gente recuperar as estradas vicinais, ela está numa lógica de mobilidade rural. E, para a agricultura familiar, que é grande parte, às vezes, que mora na propriedade, isso tem uma importância muito maior. Então, eu acho que esse programa, como disse, são mais de 18 mil equipamentos, ele tem esse direcionamento, para que a gente possa recuperar as estradas vicinais, para que nós tenhamos condição de acesso ao escoamento da produção, melhorar o escoamento da produção, para todos esses programas que já foram criados e que estão sendo ampliados. E também tem uma questão de mobilidade rural para o agricultor familiar, que, na maioria das vezes, mora na propriedade. Bom, eu tenho um outro ponto, que é o ponto, a gente compra essas máquinas, temos comprado as máquinas, o senador lembrou muito bem, por preços abaixo dos preços de mercado, porque, quando se faz uma grande compra, isso é factível que aconteça. Então, estamos comprando por um preço menor, então, estamos doando essas máquinas para esses municípios, máquinas e caminhões para esses municípios. Então, esse trabalho que está sendo desenvolvido possibilita, esse modelo possibilita que nós possamos ter um gasto menor para atender esses municípios. E o município, independente da condição que ele esteja, se ele estiver no calque, se ele tiver algum problema para comprar a máquina, no modelo que nós criamos, que a gente disponibiliza a máquina, ele vai ter acesso a essa máquina. Então, esse é um ponto extremamente importante que está acontecendo. Bom, e aí nós temos, quando a gente entrega essas máquinas para os municípios, nós sabemos que tem alguns municípios mais organizados que vão utilizar essas máquinas da forma correta, nós sabemos também que tem alguns municípios que podem não utilizar bem esses equipamentos. E, para isso, nós assinamos com cada uma das prefeituras um termo de compromisso para a utilização dessas máquinas. O município se comprometendo a utilizar as máquinas para fazer recuperação das estradas vicinais, escoamento da produção. Então, essa é a lógica que a gente tem trabalhado e assinado com as prefeituras. Fizemos um levantamento, claro que é um levantamento estatístico, de cerca de 3% desses municípios que a gente já entregou às máquinas. Temos um levantamento estatístico feito por nossas delegacias da utilização desses equipamentos. É claro que a gente encontra um ou outro problema, mas, em geral, a utilização tem sido boa. Nós entendemos e a gente sabe que a gente precisa avançar, nós precisamos ter um monitoramento mais aperfeiçoado. Para isso, no próprio termo de compromisso que é assinado, está lá o compromisso das prefeituras impostarem num sistema de informação do MDA como está se dando a utilização dessas máquinas. Algumas máquinas que nós compramos, inclusive, elas têm um sistema de... que a gente pode acompanhar a utilização dessas máquinas através de mapas geográficos. Então, isso também é um outro modelo que, para máquina, no caso, pá carregadeira, moto da enveladora, isso é possível, inclusive. Então, nós fizemos esse levantamento junto aos municípios e esse levantamento estatístico foi feito. A gente não consegue visitar todos os municípios do Brasil para ver a utilização. É importante a sociedade, a mobilização da sociedade, das câmaras de vereadores, dos territórios da cidadania, no caso de... que todos possam participar e nos ajudem nesse processo de monitoramento, porque é uma máquina da sociedade. Então, a sociedade também tem que participar desse processo. Então, esse sistema eletrônico, de acompanhamento eletrônico, que a gente vai estar implementando, ele está pronto, o sistema nosso já, dependendo apenas de uma homologação, a gente espera homologar o sistema nos próximos dias e já disponibilizar para que as prefeituras possam estar postando as informações nesse sistema. Quando nós compramos as máquinas também, senador, se eu pôde acompanhar lá em Rondônia, nós, as prefeituras, passam por um processo de capacitação para a utilização dessas máquinas. Então, eles têm 16 horas, os operadores dessas máquinas, têm 16 horas para aprender a utilizar aquela máquina. Então, esse é um processo que a gente entende ser primordial para que isso possa, para que ela possa ser bem utilizada. Quando nós compramos a máquina também, está embutido um pós-venda dessa máquina. O que é o pós-venda dessa máquina? Está embutido ali a questão das trocas de óleos. Algumas manutenções preventivas já estão embutidas no preço da máquina. Então, as empresas, as indústrias, são obrigadas a fazer esse processo. Isso também é um processo que nós precisamos monitorar junto às empresas, para ver se elas realmente estão fazendo. E nós estamos ampliando a nossa capacidade de fazer esse monitoramento. É claro que, se nós imaginarmos que nós estamos falando de 5.061 prefeituras, o horizonte nosso é muito grande. Se a gente não tiver um apoio de toda a sociedade para nos ajudar, a gente não vai conseguir fazer. Então, esse é um outro ponto. Foram alguns questionamentos. O senhor mesmo colocou essa questão do uso das máquinas. Então, eu quero colocar bem claro, nós temos um termo de compromisso, já fizemos uma avaliação prévia, estamos fazendo essa avaliação, ela é contínua. Nós estamos implantando também um sistema de monitoramento online, que as prefeituras vão ter que postar essas informações. E contamos também com a participação dos territórios, a CONTAG, temos discutido isso, os sindicatos da base da agricultura familiar, para que nos ajudem, para que nós possamos usar esses equipamentos da melhor forma. Bom, um outro ponto do debate, que eu acho que o senador Assir tem colocado muito, que para nós é um desafio, Rafael, é um desafio muito grande aqui para nós, essa questão do asfaltamento de estradas rurais, é um desafio. E nós começamos esse programa das estradas vicinais, vamos dizer, ele era um programa marginal, e ele tomou uma dimensão muito grande pela importância dele. Nós temos muitas cidades no Nordeste e Norte, principalmente do país, que não têm uma moto enveladora, não têm uma reta escavadeira, então isso é fato. Então, ele acabou tomando uma importância muito grande, porque isso tem surtido um efeito muito grande. E essa questão do asfaltamento em áreas rurais, eu acho que o primeiro grande passo, como o senhor disse, já foi dado, que é essa questão de ter uma ação orçamentária, e os outros desafios estão postos. Os outros desafios quais são? Bom, essa questão de tecnologia, você tem uma tecnologia de baixo custo, que já tem algumas experiências, como o senhor colocou, no Paraná. Ontem, inclusive, conversava com o professor da Universidade Federal de Viçosa, colocando que eles têm uma experiência bastante interessante também. Eu acho que a gente precisa conhecer bem essas experiências, ter um debate mais técnico junto a todos esses atores, para que a gente possa ter um modelo que realmente funcione, que a gente não precise, no meio do caminho, declinar dele, e ter um custo baixo. Isso, eu acho que é o grande desafio que a gente tem. E ter um modelo de compra, ter orçamento e modelo de compra. E aí é um outro desafio, por quê? Nós temos alguns modelos, nós temos conversado isso internamente no MDA, um modelo de adesão à ata de registro de preço, que foi feito pelo FNDE, para a construção de escolas. Foi feito um modelo. Nós pretendemos também caminhar para ter um modelo, seria um modelo onde a Prefeitura poderia aderir a essa ata. Eu acho que isso seria fundamental para que a gente também tenha um padrão de construção dessas rodovias, dessas estradas, e que a gente também tenha uma melhor utilização desses recursos. Então, eu acho que, em linhas gerais, senador, é isso que eu gostaria de falar. Nós estamos muito otimistas com esse programa, nós temos desafios aí pela frente. Você imaginar que nós estamos comprando 18 mil máquinas, caminhões, são mais de 10 mil caminhões, 5.061 motoniveladoras, é a maior compra do mundo, indiscutivelmente. Temos falado isso com o setor industrial. Esse programa também tem uma questão industrial. Nós recebi ontem, da Anfávia, os dados deles do crescimento da indústria, no setor de máquinas agrícolas, cresceu mais de 15%. Então, isso está crescendo muito. Máquinas agrícolas, máquinas pesadas também. Nós estamos com um crescimento aí muito interessante, estimulado também, ou em alguns casos, principalmente, por essa ação do PAC. Uma ação que vai aplicar mais de 5 bilhões. Só esse ano, nós estamos entendendo que nós vamos aplicar mais de 3 bilhões de reais. Então, eu quero colocar que é claro que é um desafio para nós avançar nessa questão do monitoramento, da utilização dessas máquinas, e aproveitar aqui para chamar todos, para também nos ajudar. Nós temos, nós fizemos, assinamos um termo de compromisso com as prefeituras. Eles têm a obrigação de fornecer essas informações para nós e nós vamos fazer monitoramento, sim. Isso vai ser feito, já está sendo feito, e nós vamos, cada dia, trabalhar isso mais. É claro que pode ser que, em alguns locais, isso possa ter, nós possamos ter desvio. Se nós tivermos desvio, vamos tomar as providências cabíveis para corrigir esses desvios das prefeituras. Muito obrigado, Marco Antônio. Uma questão com relação às nossas motos niveladoras de Rondônia. Nós vamos conseguir entregar, no meio de setembro, o Marco Antônio? Eu sei, entendo a questão de logística, até da produção também das máquinas. Não são poucas máquinas, são muitas máquinas. Nós temos a prioridade da seca do Nordeste, entendo que é importante também, mas as chuvas da Amazônia também devem ser uma prioridade. Nós temos uma seca lá e é o momento exato para a utilização. Conversamos com os senhores no MDA, tivemos uma reunião com os prefeitos lá em Rondônia, onde participou a ministra Ideli, e ela trouxe esta reivindicação dos prefeitos para que nós pudéssemos recepcionar essas máquinas ainda no meio de setembro para podermos utilizar nessa seca amazônica. Bom, nós fizemos, como o senhor colocou, senador, nós tivemos que fazer uma priorização para a região Nordeste do país. E agora nós entregamos todas as motos niveladoras para os municípios do Nordeste que estão em situação de emergência, decretaram situação de emergência. Então, isso foi. Já nós fechamos esse processo e agora nós estamos trabalhando a entrega das máquinas para as demais regiões. É claro, e a gente está sensível a isso, a questão de vocês, do estado de Rondônia, Pará, foi colocado já, não só vocês, o estado do Pará também colocou essa dificuldade para nós. E nós estamos sensíveis a isso. Eu não posso te afirmar que a gente consegue entregar isso agora, no meio de setembro, mas existe uma sensibilidade nossa para atender prioritariamente a vocês, porque se a gente entregar isso em dezembro, já não vai utilizar essa máquina por um bom período. Nós temos dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril sem a utilização dessas máquinas. A não ser para emergência, que não é o caso da utilização da patrol, da motoneliveladora. A motoneliveladora é para o preventivo, o serviço preventivo. Claro que ela vai servir também para o corretivo, para a emergência, mas a principal atuação dela é agora. Mais uma vez, nós já conversamos lá no MDA, conversamos lá em Rondônia, conversamos com o ministro. Peço, faço esse apelo para que a gente consiga entregar, no meio de setembro, essas máquinas em Rondônia, que se priorize essa região por estarmos na seca, na hora exata de nós atuarmos. E as prefeituras precisam dessas máquinas. Muitas das prefeituras de Rondônia não têm nenhuma patrol. Vão receber a primeira patrol agora. Eu vejo a importância para o município, esse programa. Então, realmente é importante. É claro que vai ser bem-vinda em dezembro. É lógico que sim, mas muito melhor, Rafael, se nós conseguirmos entregar agora. Nós comprometemos a fazer o esforço para que isso aconteça, mesmo porque é uma situação, claro, diferente do Nordeste, mas que também precisamos priorizar, para que a máquina depois não fique lá até parada, vai ficar um tempo parada. Vai ficar um tempo parada. O que não acontece em outras regiões. Claro. O Sul tem o ciclo de chuvas diferente. E nós precisamos nesse momento. Com relação ao asfaltamento das estradas vicinais, nós temos que fazer uma outra medição também. E aí eu convido o Luciano para nos ajudar, o Og e o Gustavo. É o seguinte, todo ano nós encascalhamos, nós gastamos no encascalhamento dessas estradas. Todo ano. E aí, imagina, você é patrol, coloca o cascalho, vem a chuva, leva embora, ano que vem novamente. E aí, 5, 10, 15, 20 anos, quanto custa isso por ano para o município? Eu não fiz a conta para ser bem exato, mas se nós pegarmos o dinheiro de 5 anos do encascalhamento, do serviço que se gasta, de mobilização de maquinário, e o custo das máquinas, olha o diesel e o cascalho, que também vai se acabando, se nós pegarmos o que gastamos durante 5 anos, dá para a gente fazer, dá para a gente fazer o asfalto, e é esse o objetivo nosso, com o mesmo custo. E aí é o ponto que nós precisamos avançar e avançar esse ano no projeto, para que no que vem, com isso no orçamento, nós possamos começar a executar. Nós entendemos que não deva ser, Marco Antônio e Luciano, um custo somente do governo federal. Eu entendo que o Estado, como hoje o Estado, os Estados, eu falo um Estado singular, porque eu estou direcionando ao meu Estado de Rondônia. O Estado de Rondônia, o governo do Estado, através do DR, ajuda as prefeituras a dar a manutenção das estadas vicinais. Então, nós temos uma verba do município, das prefeituras, nós temos uma verba do governo do Estado para dar essa manutenção. Se nós conseguirmos uma contrapartida no mesmo valor, vamos supor que esse valor esteja correto, R$ 360 mil, por quilômetro do Estado de Rondônia para o asfaltamento. Nós conseguirmos dividir isso em dois. O governo federal entrar com a metade, o Estado com 25% e o município com outros 25%, nós vamos ter um avanço muito grande. E nós não vamos sobrecarregar, Rafael, somente o município, nem somente o Estado e nem somente a União. vamos ter aí uma tripartite. Eu entendo que esse programa deva funcionar dessa forma, mas para isso, Sr. Mercator, nós precisamos fazer esse laboratório. Esse laboratório que nós, lá em Espigão do Oeste, conversando, naquela audiência que nós tivemos lá na cidade de Espigão do Oeste, nós debatemos esse assunto, conversamos com alguns prefeitos, técnicos de prefeituras, para que a gente pudesse fazer esse laboratório para sabermos de que forma o Estado pode ajudar, de que forma o município e de que forma a União pode ajudar. Na minha cabeça, sem fazer as contas devidas, dos devidos projetos, Rafael, se o governo federal, através do MDA ou do MAPA, disponibilizar ao município os ingredientes, que é a brita, a emoção, o CBOQ, o Estado, os equipamentos, juntamente com a prefeitura, nós diminuiríamos o custo, porque a intenção não é apenas contratar uma empresa para fazer a obra, isso viria a encarecer. Voltando ao meu Estado, nós temos hoje, no Estado, 10 usinas de asfalto espalhadas no Estado de Rondória. de propriedade do DR que fazem as estradas estaduais e que essas usinas de asfalto estão à disposição das prefeituras municipais. Hoje, as prefeituras compram esses ingredientes e fornecem ao DR, o DR faz o processamento do asfalto e aplica e a prefeitura faz a base. Então, a prefeitura faz a base, o município faz a base, o Estado aplica com os seus equipamentos e falta alguém para comprar esses insumos, que é a brita, a emoção, o CBUQ. Então, eu diria que está mais ou menos dividido, não 50% e 25% e 25%, quase que um terço para cada um. Então, eu gostaria que nós conseguíssemos avançar esse ano, nós estamos no momento exato, no momento certo, agora, de fazermos isso no mês de setembro, outubro e novembro, para sabermos quanto é que vamos gastar em termos de implementos, em termos de insumos, para que nós tenhamos quanto que o governo federal vai ter que investir, o governo do Estado e o governo municipal, as prefeituras municipais. vamos fazer esse laboratório, eu quero deixar aqui isso como uma meta nossa, de fazer isso esse ano, no mês de setembro e outubro. Se não der para fazer os 12 quilômetros, façamos 10, mas para sabermos qual é o custo real e como é que isso se dá na prática, que é uma coisa nova. É um desafio evidente, é um desafio para o MAPA, é um desafio para o MDA, é um desafio para as prefeituras também, é um desafio para os governos dos Estados, é um desafio para todos nós, é uma experiência nova para nós colocarmos emendas, como muito bem disse o Luciano, até o TCU não sabe como vai, não tem parâmetro, não tem um parâmetro hoje, vamos colocar verbas, verbas, emendas para Estados Vicinais, mas vai fazer o que Estados Vicinais? Vai encascalhar? Qual é a espessura do cascalho? Qual é a largura da estrada? Com esse projeto que eu já tenho debatido e tenho já cobrado por algumas vezes e o objetivo dessa audiência pública hoje aqui é exatamente isso, vamos definir isso, vamos ter isso como meta e fazer esse laboratório, Marco Antônio, para a gente conseguir saber quanto é que custa e de que forma nós podemos operacionalizar isso, diminuindo sempre o custo, porque o objetivo nosso é levar esse benefício ao agricultor e com o custo menor possível, Luciano. Eu não imagino contratações, contratos de licitações para fazer... Um arranjo, isso é mais um arranjo, né? Isso, podemos chamar assim, um arranjo, um arranjo que a União entra com uma parte, o Estado com outra, o município com outra parte para que a gente possa produzir. É um arranjo realmente muito bem colocado, Luciano, que eu não sei como que a gente vai documentar isso e esse é o desafio que nós temos. Como é que nós vamos documentar e deixar transparente para o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado, as Câmaras Municipais, mas é uma coisa que deva ser feita na prática, com uma menor burocracia possível. Nós começarmos a fazer projeto para criar uma licença ambiental para passar um asfalto numa linha que já existe há 50 anos, nem vamos começar a discutir. Não vamos começar a discutir. Vamos encerrar a conversa aqui, faz de conta que nada aconteceu, nós perdemos tempo ou não perdemos, mas exercitamos muito a nossa memória, mas não é esse objetivo. O objetivo é fazer uma coisa caseira e com praticidade para atender de fato o agricultor como esse programa PAC das Máquinas tem atendido. É inegável a importância do PAC de equipamentos tem atendido todas as cidades, os municípios menores, pequenos, com essas máquinas. Tem tido uma ajuda enorme, muito grande, mas é aquela situação, você cria uma melhora e você abre uma expectativa para uma melhora ainda maior. Hoje nós não temos estrada, então vamos abrir estrada. Bom, agora temos uma estrada, bom, queremos asfalto e assim sucessivamente e é assim que é o ser humano e a dinâmica é importante exatamente porque temos essa expectativa. Nós queremos melhorar e queremos fazer com que o nosso agricultor tenha esse conforto na sua casa. Esse programa Luz para Todos foi excelente, foi e é excelente. Ontem tivemos uma reunião importante no Ministério de Minas e Energia onde nós colocamos que faltam ainda quase 20 mil famílias no Estado de Rondônia para receber o Luz para Todos e olha que já foi investido muito. Eu diria que o Estado de Rondônia, nesse aspecto, se olharmos como um todo, é um Estado que foi privilegiado por esse aspecto porque recebeu muito antes de outros Estados a Luz para Todos em praticamente todos os municípios, faltando apenas 20 mil ligações. 20 mil ligações, 20 mil residências, é pouco, é muito pouco, embora as distâncias são longas, nós estamos falando de um Estado, mas são regiões localizadas, ou seja, muito pouca coisa falta para nós chegarmos e dizer, olha, toda a população rural de Rondônia tem luz, toda. Hoje, podemos dizer que 90%, pouco mais, pouco menos, tem energia elétrica nas suas residências. É claro que quem não tem fica ansioso para tê-lo e assim será esse programa que nós estamos debatendo, discutindo. Eu falava isso lá em Rondônia do desafio. Olha, nós não estamos anunciando uma coisa que vai acontecer imediatamente, nós estamos anunciando um estudo que é a vontade de querer fazer. E essa vontade de querer fazer, e aqui quero mais uma vez agradecer o nosso relator da LDO, Danilo Fortes, que ainda a LDO não foi votada. Vai a votação ainda semana que vem. Mas ele já incluiu no seu relatório a nossa emenda para a construção de asfalto nas linhas vicinais. Então, o primeiro passo foi dado. Agora, vamos colocar no orçamento. Senadores, deputados, a nossa Comissão de Agricultura fará uma emenda colocando dinheiro no orçamento para isso. Então, nós estamos nos unindo para tentar melhorar a vida daquele cidadão que mora lá no final da linha. Ou no meio da linha, no final da linha, porque tem um apelo emocional mais forte. Mas o que mora no começo, no meio da linha, tem o mesmo problema. No meio, também tem o mesmo problema. Ele não tem o asfalto. Então, Marco Antônio, vamos conseguir essa meta. e aí eu convido também, não está na mesa aqui o nosso amigo Rafael, para nos auxiliar, nos ajudar a colocar em prática esses poucos quilômetros para fazermos esse laboratório lá em Giparaná. Senador, a gente se compromete a ajudar, mesmo porque, a partir do momento que nós conseguimos, consigamos realmente ter essa, aprovada essa ação orçamentária, esse vai ser mais um laboratório e vai ser muito importante para nós, como já tem esse laboratório no Paraná. Agora, a dificuldade é nós termos mecanismos legais para, porque não é muito dinheiro, nós estamos falando aqui de 5 bilhões para máquinas, esse, pelo que nós estamos vendo, é um orçamento que vai ficar em 3 milhões, um pouco, né? Se nós falarmos vamos dividir em 3, vai ficar em 2 milhões, vamos colocar 2 milhões de reais, um pouco menos, para nós fazermos um laboratório de 12 quilômetros para sabermos exatamente quanto vai custar e como vamos proceder no ano que vem quando teremos essa rubrica para gastar. De repente, nós vamos ter o dinheiro e não saberemos como utilizar. Então, nós não podemos deixar isso acontecer. A gente se compromete a buscar uma solução conjunta, não é só, não vamos, nós nos comprometemos sim a buscar uma solução conjunta para que a gente tenha a condição de, quem sabe, fazer isso agora já, esse ano ainda. Então, é o nosso compromisso, viu, senador? que para nós vai ser muito importante e acabamos também até criando uma expectativa em todos aqueles agricultores, todas as pessoas que nós tivemos lá. Muito bem, o importante é ter a vontade para resolver. e até a próxima.